Neste vídeo você vai aprender como configurar sua câmera Wi-Fi no aplicativo iC. Eu sou o Leonardo da loja Smart Cell e antes de começar já quero te dizer que esse procedimento servirá para praticamente todos os modelos de câmera Wi-Fi que utiliza o aplicativo iC. Bora começar? Baixe o aplicativo iC na loja de aplicativos do seu smartphone, sendo ela Play Store ou Apple Store. Após baixar é só fazer o cadastro clicando em Registro. Utilize seu e-mail e crie uma senha. Você vai receber o link de verificação por e-mail. Basta ir até o e-mail e clicar em Verificar imediatamente. Agora volte para o aplicativo e pronto. Ligue sua câmera e espere ela ficar no modo de configuração. Ela vai começar a emitir algum som, que no caso do meu modelo de câmera é esse. Após emitir o som, clique no botão Mais. Na próxima tela, o aplicativo encontrará a câmera automaticamente. Eu não recomendo fazer por esse caminho, porque geralmente dá um erro de senha. Então vamos clicar em Câmera Wi-Fi. Clique em Próximo e agora você vai escolher a sua rede Wi-Fi e colocar a senha. Lembrando que a maioria dessas câmeras não conectam na rede 5G. Clique em Próximo e vai aparecer um QR Code na tela do seu smartphone. Basta posicionar seu smartphone em frente à câmera para que ela leia o QR Code. Agora você vai alterar a senha padrão. Crie uma senha que contenha letras e números. Escolha um nome para a sua câmera. Vai clicando em Próximo e pronto. Sua câmera já está configurada. Lembrando que você pode adicionar até 4 câmeras no mesmo aplicativo. E você também consegue compartilhar a sua câmera com até outros 3 smartphones. Vocês viram, né? O procedimento é bem simples. Caso a sua câmera Wi-Fi utiliza outro aplicativo, que é o YouSee, eu também fiz um vídeo ensinando, vou deixar no card. Se esse vídeo te ajudou, curte o vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre vou estar trazendo essas dicas aqui. Beleza? Valeu!